O som que você vê, canal DJ. 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 O som que você já até... Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amor viva Amor viva Amor viva Viva, viva Amor viva Esparta santa 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 O som que você vê. Canal DJ.